Uma das escolas mais tradicionais de Manhuaçu, completando 76 anos de história e nesse período essa história pode ser contada de várias maneiras, de várias formas, por grandes profissionais, gente que ajudou a construir a história de Manhuaçu e é por isso que dizemos que a escola Antônio Veleço se confunde com a história da nossa cidade. Eu vou conversar com o professor Alessandro Mendes sobre um pouco dessa história e a gente tem uma formanda que também vai estar com a gente nesse bate-papo para contar como está sendo a preparação para um grande evento que acontece na próxima quinta-feira. Professor de Educação Física, justamente numa área que tem muito a ver com transformação social e é isso que a escola busca, formar cidadãos. Perfeitamente. Aqui na escola eu entrei tem uns três anos e a partir desse momento nós temos conversado com professores, participado de modos para que a gente mude um pouco a visão que a sociedade tem sobre a escola, nós temos trabalhado para isso e por isso temos feito eventos nesse sentido, para fazer com que a escola seja bem vista pela sociedade, porque é uma escola que formou muita gente aqui, médicos, advogados já passaram por aqui, por onde a gente passa conversando, a gente tem essa noção de que foi uma escola que contribuiu muito para a sociedade de Manhoaçu, então a gente tem trabalhado aqui muito nessa visão, de melhorar um pouco a visão da escola para a sociedade, para que as pessoas venham conhecer nosso trabalho, então é isso. Bom, formar numa escola tão tradicional, onde passou tanta gente, como o professor disse, significa obviamente uma passagem importante da vida de vocês na construção desse objetivo, que é ser um grande profissional, uma grande pessoa dentro da sociedade. E agora a expectativa começa a bater mais forte, que vocês estão perto de realizar isso, né? É, obviamente tem sido a honra estudar aqui desde o primeiro ano, foi tipo assim, cada um que passou, cada professor que deu aula para a gente, marcou uma parte da nossa vida, e a gente, tipo assim, com essa formatura tão próxima, o coração já vai apertando, porque a gente quer ter um momento legal entre todos os alunos, assim, porque muitos de nós vão se distanciar, né? Aí a gente quer que tudo dê certinho. Essa escola, ela tem essa tradição que eu disse, já formou muita gente importante, e como toda escola, tem também as suas dificuldades e os seus problemas. Agora, você é um exemplo de quem superou essas dificuldades, esses problemas, e está chegando, se formando, muito orgulhoso de tudo isso aqui. Dá para aproveitar o que tem de melhor essa escola, né? Dá sim, claro. Tudo depende da dedicação. Se dedicar os seus estudos, não tem erro. É tudo, tipo assim, eles falam que o aluno faz a escola, né? Eu acho que é um ambiente super agradável para estudar. Tipo assim, por fama, esses negócios, eu acho que a galera não tem que ir por isso, porque a escola é muito boa. Professor, e essa mentalidade, ela tem que ser comum a todo mundo da sociedade, porque é de fato uma escola muito importante. É de fato uma escola que é um diferencial e que, como eu disse, se confunde mesmo com a história de Mano Açuda. Exatamente, Clayton. Eu já tive a oportunidade de dar aula em outras escolas da cidade. E posso te garantir que essa escola aqui está na média de todas, tem feito bom trabalho. Agora a gente está com um grupo de professores aqui que têm vestido a camisa. Nós tivemos aqui, há uma semana atrás, um festival de inglês da professora Emanuele. Nossa Feira de Ciências foi sucesso. Então, penso que temos trabalhado. E na média das outras escolas, não quero exaltar demais a nossa, nem desmerecer nenhuma, penso que aqui é uma escola que vale a pena. Vale a pena. Quem estiver aqui, estamos com as matrículas abertas agora, que quiserem se matricular aqui, não vão arrepender, porque aqui a coisa acontece, o pessoal está comprometido. Os nossos alunos, como você pode ver pela Fernanda, estão felizes de terminar o ciclo e que outros ciclos virão. É isso aí. A Fernanda e o professor Alessandro vão ser personagens também da nossa reportagem no jornal Tribuna do Leste. A gente vai fazer uma matéria muito legal para contar essa história com mais detalhes para vocês e aí destacar, claro, a formatura dela e esse trabalho dele e de toda a equipe, todo o corpo docente da escola para transformar, acima de tudo, vidas. A gente volta em uma próxima oportunidade direto do Tribuna do Leste. A gente volta em uma próxima oportunidade direto do Leste.